Opa! E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui dessa vez na Cabeça da Anta, lanchonete, restaurante. Aqui é o caminho que vai pra Ilha Comprida, né? Pessoal que sai de Biúna, sai de Piedade, Itapiraí, Sorocaba, São Roque, pessoal que vai ali pra... pro litoral sul, né? Litoral sul. É isso mesmo, o litoral sul passa aqui pela Cabeça da Anta. A gente vê o carro subindo ali, outro carro descendo, os dois carros prata. Olha só que legal aqui, ó. Vamos chegar aqui com um pouco de cuidado por causa das árvores. Aqui tem bastante coisa legal, galera. Uma das coisas mais interessantes que tem aqui é essa... Essa queda d'água aqui ali pra cima, ali onde tá aquelas duas pessoas ali, tem uma cachoeira bem bonita. Aqui é um lugar bem legal, ó. A gente tá aqui, tá indo pra praia. E ali é a Cabeça da Anta, a famosa Cabeça da Anta, saindo água ali, vocês viram um rapaz de preto indo ali pegar água. Ali tem uma plaquinha ali que tá escrito, quem beber desta água um dia voltará. Legal, né? Bem interessante. Olha só o pessoal aqui esperando. Tô gravando esse vídeo aqui. Tô a caminho da praia também, né? Tô indo pra praia. É o último dia do ano. Hoje é dia 31 de dezembro de 2019. Tô aqui sentado aqui fazendo um vídeo de... um voo de FPV, né? Com óculos de realidade virtual. Tô aqui na sombra aqui do coqueiro. Vamos fazer um voo aqui, ó. Cabeça da Anta, lanchonete e restaurante, 24 horas, né? Aqui não fecha nunca. Até dia 1º aqui, geralmente que eu faço um bate-volta pra praia dia 1º e volto dia 1º de janeiro, né? Todas as coisas estão fechadas, né? Todos os comércios, tudo fechado. E esse comércio aqui fica aberto. Aqui não fecha no final do ano não, mas é interessante. Eu lembro disso daqui, galera. Quando eu tava construindo ainda esse prédio ali, tá vendo? O negócio ali é bem alto, né? Tem vários andares, o banheiro aí embaixo. Eu lembro de quando não tinha nada disso. Era só um... Era só um... tipo um restaurantezinho bem simples. Tinha um banheiro bem pequeno, bem simples. Aí o pessoal viu que tava dando bastante movimento, né? Aí resolveu aumentar. Aí agora tá bem confortável. É, tá certo que o preço aqui é bem salgado, né? Mas fazer o quê, né? No meio do nada assim, isolado, acho que tem que cobrar um preço bom mesmo. Senão eles também não têm lucro, né? E aqui, olha só que engraçado. Vou fazer o movimento lateral pra vocês verem aqui, ó. Qualquer lado que você olha aqui só tem mato, tá vendo? É só mato, montanha, tá vendo? Sobe no horizonte, só tem mato. Aqui o drone tá baixo ainda. Tá mais ou menos uns 100 metros de altura, acho que um pouco menos. É... É onde você olha só tem mato, tá vendo? Aí se eu subir o drone aqui, é só mato. Porque esse trecho de serra aqui, se eu não me engano, é 35 quilômetros, eu acho, só de ir por dentro da mata, tá vendo? Tudo assim, ó. Desse jeito que tá aqui, ó. A gente vê uma casinha ali, ó. É uma casa ou outra que tem isolada no meio desse lugar aqui. Eu não sei como que chega energia elétrica aqui nesse lugar. Energia acho que vem cortando pelo meio do mato, porque a estrada vem fazendo zigue-zague. E olha só que legal. O drone tá bem alto aqui. A gente consegue ver a altura legal aqui da cabeça da Anta. É um lugar bem conhecido esse daqui, ó. Serve até como ponto de referência, né? Eu acho que é o caminho que fica mais ou menos na... É um local que fica mais ou menos na metade do caminho. Aí o pessoal, quando tá fazendo aqui... Tá fazendo esse... Essa rota aqui de sair da região aqui de Piedade vai pra região lá da BR-116. Aqui fica certinho na metade do caminho, né? O pessoal para aqui pra fazer o lanchinho, pra tomar uma água, pra ir no banheiro. É um lugar bem legal pra parar com a família aqui. Às vezes o pessoal que gosta de andar de moto também, o pessoal sai de Biuna. Ou sai de Piedade. Ou sai de São Rock. Vem só até aqui a cabeça da Anta. Tomam água e voltam embora pra trás. E a estrada toda é do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Estrada cheia de curva. Estrada bem sinuosa, né? Sem acostamento. Esse pedaço ainda tem ali um pedaço, tem um pouco de acostamento ali. Onde tá parado aquele carro da rodovia ali, né? Que fica ocidando caso algum carro quebre, né? O carro do DR. Mas aqui é bem interessante, galera. Pra quem gosta de andar de moto mesmo, que nem eu que adoro andar de moto. É uma estrada bem legal pra passear de moto. Tá vendo? As curvas é tudo desse jeito aí. É do jeito daquela curva ali que você viu. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do voo aí. Forte abraço a todos aí. Se inscreve aí. Tamo junto.